Thaís, eu recebi um negócio aqui do Google. Pessoal, quem tem a Thaís aí no grupo da turma, avisa para ela tentar entrar novamente. Aconteceu uma coisa aqui inusitada. O Google me mandou uma mensagem dizendo que a gravação estava impedida por causa da Thaís e que ela seria eliminada aqui da sala, mas que ela poderia voltar depois. Se alguém conhece a Thaís aí, ou da turma da Thaís, por favor, avisa que ela tente entrar de novo. O Google parece que derrubou ela. Uma coisa... Beleza. Obrigado aí, Douglas. Pessoal, então, boa tarde. Sejam bem-vindos aqui à nossa disciplina DSV do segundo ano, segunda série, do curso Técnico Agropecuária Integrado em Ensino Médio do Instituto Federal Catarinense Campo Santa Rosa do Sul. Eu sou o Carlos Antônio Krause, sou o professor de vocês nessa disciplina. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Assim, espero que vocês se sintam bem. A gente preparou esse trimestre aqui em atividades de ensino remotas com muito carinho para vocês, tá? Considerando todas as dificuldades, todas as nuances, todo o contexto da epidemia, para que a gente consiga desenvolver um aprendizado, consiga aprender, consiga interagir, mas que também não seja uma sobrecarga, que não seja sufocante para vocês, tá? E é isso que a gente vai começar a mostrar a partir de agora, tá? Não se preocupem, a gente vai hoje tentar explicar como vai funcionar a dinâmica da disciplina, vamos apresentar o plano, vamos apresentar algumas coisas que estão fora do plano. Vocês, aqui vai ser um ambiente muito democrático, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Levanta a mãozinha ou só abre o microfone e fala. Vai ter momentos em que eu vou estar apresentando com a tela cheia. Vai ter momentos que eu vou estar apresentando com a tela cheia e aí eu não vou estar visualizando o chat, tá? Então, às vezes, alguém faz uma pergunta ou um comentário ali no chat e eu não vou ver, não vou responder de imediato. Às vezes, eu só vejo depois que a aula já acabou. Então, se for uma coisa que você considera importante, levanta a mãozinha ou abre o microfone direto e fala ali no microfone, tá, pessoal? No chat, às vezes, eu não enxergo, principalmente se eu estiver projetando alguma coisa para vocês, tá ok? Então, vamos lá. Nós vamos começar com a chamada. Deixa eu explicar como é que vai funcionar. Vocês sabem que, nesse sistema de atividades remotas, vir para a aula online, como vocês estão vindo agora, não é a única forma de ganhar presença na disciplina, certo? Vocês já desempenharam quase todo o ano letivo passado nesse sistema, né? Fomos obrigados, não havia outra alternativa, assim como nós temos que começar esse ano dessa forma, sem termos outra alternativa. E a regra continua valendo. Quem faz as atividades de forma satisfatória, no prazo, com qualidade, ganha a presença. Oi, Ana, muito boa tarde, seja bem-vindo. Então, ganha a presença, mesmo sem estar na aula online, mas ganha a presença depois, né? Ao entregar satisfatoriamente as atividades. Então, vai ficar um tempo lá no SIGA sem as presenças. Quem não está na atividade online. E quem for vindo para a atividade online, por vários motivos, mas eu vou dizer alguns para vocês, por uma questão de justiça, para quem, né, procura e consegue participar aqui. Também para um controle meu, para eu saber quem é o aluno que está podendo vir, quem é o que está conseguindo se virar, mesmo sem vir às aulas à distância, fazendo as atividades. Então, por um controle meu, a gente vai ter as frequências lá no SIGA, tá? Isso não quer dizer que alguém vai ser prejudicado. Não vai, vocês já têm experiência com relação a isso. Desde que façam as atividades, vai ter a presença também. Ou seja, vocês já perceberam, isso aconteceu ano passado e vai acontecer esse ano de novo? Resumindo, nenhum aluno que tenha nota para aprovação vai reprovar por faltas. Vocês entenderam isso? Acho que sim, né, porque não é novidade. Alguém pode falar em nome da turma que entende isso e está de acordo? Que nenhum aluno reprova se tiver nota. Entendido, né? Então, nós não precisamos discutir isso, não precisamos brigar por isso, nem aqui nos nossos encontros online e nem por outros contatos que a gente possa fazer, por e-mail, por exemplo. Se o aluno tem a atividade e tem nota, ele não vai reprovar por faltas, mesmo que não tenha assistido nenhuma aula por diversos motivos, né, dificuldades que tenha e tal. Então, isso está compreendido, tá? Isso não quer dizer que a disciplina vai ser mais fácil, que vai ser barbada. Nada disso. É só a gente estar colocando a regra, tá, pessoal? Mas, pelos motivos que eu falei, a gente vai fazer um controle da frequência. Então, eu queria dizer assim, ó, que eu estou muito satisfeito de vocês estarem aqui, tem quase metade dos alunos da segunda série aqui presentes, né? Quem vier e participar aqui das discussões, com certeza vai ter um ganho, um crescimento, em termos de conhecimento a mais, né? Porque, como eu disse, as atividades a gente calibrou de uma maneira que vocês possam fazer, que não seja uma sobrecarga, e que o aluno demonstre que aprendeu o mínimo em defesa sanitária vegetal, tá? Então, quem fizer as atividades vai estar pautado pelo mínimo, sabe? Como aquela régua de quem salta em altura, né? Vai estar na faixa mínima, tá? Mas quem participar das discussões e procurar aproveitar melhor as aulas, vai ter condições de aprofundar o seu conhecimento, tá? Então, dito isso, eu vou propor agora que os alunos que são da segunda série A, coloquem seu nome por completo no chat ali, tá? Quem é do segundo A, coloca o seu nome no chat ali por completo, né? Para eu considerar a presença, porque o chat fica gravado ali, né? Isso, o Vitor já colocou ali, os demais do segundo A, coloquem também o seu nome e a turma. Depois, eu vou começar com o segundo B, tá? É questão de instantes, tá? Quem é do segundo A, por favor, digita ali seu nome. Então, os do segundo A já colocaram, tá? Se chegar atrasado, depois coloca, não tem problema, só para me facilita depois lançar a presença, se tiver mais ou menos organizado por turma, dá menos trabalho. Então, pessoal, o segundo B, agora coloca o seu nome ali, agora no chat também, tá? E quem não coloca ainda do segundo A, pode colocar também, se ficar um ou outro misturado, eu vou encontrar, tá? Pessoal do segundo B, coloca o seu nome ali, por favor, no chat. Sejam todos muito bem-vindos, né? Coloquem todos ali o seu nome, por favor. Isso, Ana, por favor, coloca teu nome completo lá, que tá Ana C, vai levar um tempo para eu conhecer vocês, a distância, sim, vai ser muito mais difícil, né? A Ana C, ali, por favor, qual seria o seu nome? E o pessoal da turma, segundo C, por favor, pode colocar ali, tá? Isso, seu nome lá, e a turma, por favor, sejam bem-vindos, o pessoal do segundo C. Se alguém tiver alguma pergunta ou comentário para fazer agora, já pode fazer, tá? Pode fazer, isso, Tiago já quer falar, pode falar, Tiago. Tiago levantou a mão. Pessoal do segundo D, por favor, pode colocar ali a presença. Isso, até a gente acostumar ali, corrigindo o segundo C, não tem problema. O segundo D, vão colocando lá o segundo D. Quem das outras turmas não tinha colocado, pode colocar, eu vou encontrar ali também. E depois isso aí fica gravado, né? É outra coisa que eu vou falar. O Tiago te levantou a mão ali, mas não me falou nada. E o pessoal do segundo E, pode colocar ali também, tá? Pessoal, essa semana eu vou colocar lá as presenças no SIGA, tá? Se alguém participou aqui da aula online e colocou o nome aqui, a Leandra está pedindo para entrar, mas não aparece o pedido dela para mim aqui, gente. Isso para ela tentar de novo. Ah, está ali, ó, entrou, está certo. Agora, se alguém que esteve presente nessa aula, ou nas outras que vierem, e o professor aqui, erroneamente, né, por um descuido, por uma falha, tiver colocado falta para o aluno que esteve presente, basta chegar aqui e dizer, ô professor, você me deu falta semana passada, mas eu estava aqui. E aí a gente vai lá e conserta, tá bom? Eu vou mostrar agora para vocês o plano, tá bom? Laysa Tomás Pinto. Vocês entraram agora, Laysa? É Laysa ou Laysa? Laysa, né? Pelo acento é Laysa. Tá? Você entrou? Ah, está certo. Então, olha lá, eu expliquei para os demais alunos, tá? Vai ficar gravado isso aqui, eu vou colocar no site. Mas, resumindo, é isso. Eu vou dar presença para os alunos que vierem aqui, porém, quem desenvolver as atividades de forma satisfatória, com nota média para passar, vai ter presença também. Ou seja, nenhum aluno reprova por falta se tiver nota. Certo? Resumindo, é isso. Tá? Mas, por questão de justiça, quem vier a cada semana, eu vou digitar as presenças ali, para um controle nosso e tal, para saber como é que está indo. Até para eu poder ver o aluno que não vem, se for o caso, eu contactar ele e saber se ele não está vindo, por que motivo, se ele está tendo alguma dificuldade para acompanhar a disciplina, então, olhando o vídeo, por exemplo. Falando nisso, em questão de vídeo, vocês vão ver que eu coloquei no plano lá, que nós temos um limite das 15 horas, mas nunca a gente vai às 15 horas. Inclusive, eu aprendi muito o ano passado, tá? E a gente fazia algumas aulas muito compridas, com uma hora e meia, uma hora e quarenta de duração. Esse ano não vai ter isso, tá? Vai ser mais leitura para vocês, mais assistir alguns vídeos curtos, que eu vou disponibilizar, e o nosso encontro aqui vai ter, assim, na média, não vai chegar a uma hora, tá? Não vai até as 14 horas, né? A gente vai fazer sempre um esforço de não chegar a uma hora de duração do nosso encontro. Vai depender muito de vocês, também, de se interar, de perguntar e tal, tá? Mas não deve chegar a uma hora. Ou um outro compromisso que a gente assumiu é o seguinte, nenhum aluno fica sem atendimento. Enquanto tiver alunos aqui para atender, que tiver alguma dúvida, alguma situação, eu vou ficar aqui o tempo que for necessário, tá? Mas a gente começa a uma hora. Aí, tipo, terminou o atendimento, a gente se despediu e tal, acabou o nosso encontro, tá? Eu não vou ficar aqui até as duas horas, por exemplo, ou até as três horas, com a câmera ligada, com a sala aberta, se não tiver alunos. Então, quem quiser vir fazer, acompanhar alguma explicação, ter alguma resposta, qualquer tipo de atendimento, tem que vir logo no começo, tá? Não quer dizer que eu vou ficar aqui de plantão, com a sala aberta, se não tiver alunos, tá? Por isso é importante estar logo no começo, e quanto antes a gente começar, antes a gente termina também, tá? Eu vou começar mostrando, então, algumas coisas para vocês, tá? Vou ficar com a tela inteira, qualquer coisa vocês me interrompem aqui com o microfone, tá? De preferência, com o microfone, porque eu não vou estar vendo o chat. Então, acompanhe aqui, não vai demorar, tá, pessoal? Bom, aqui está aparecendo o SIGA, tá? Os tópicos do SIGA que a gente já colocou agora para todas as turmas, tá? O tópico de hoje, o que está previsto aqui, nós vamos apresentar a disciplina e o plano de AER. Então, aqui está o plano, tá? A gente vai ver ele em seguida. Eu já coloquei alguns materiais, porque quando eu mostrar o plano, alguns de vocês podem ficar mais ansiosos ali, podem ficar com dúvidas. Não, mas o professor disse que vai ter um modelo e não sei o quê. Bom, eu já coloquei alguns modelos e a parte inicial da disciplina, do primeiro trabalho que a gente vai fazer, no tópico da semana que vem, do dia 15. O modelo do trabalho que a gente vai fazer, o modelo editável, o modelo em PDF, as apostilas, são duas apostilas, a apostila estendida, com todo o conteúdo, com 50 páginas, e a apostila resumida, com umas oito páginas, e é a que vai ser cobrada numa eventual prova, lá no fim do ano, né, no exame final, porque neste trimestre, vocês vão perceber, não tem prova, não tem nenhuma prova projetada para vocês nesse trimestre, só tem dois trabalhos, tá? E também tem uma pequena apresentação de slides, que é a aula inicial, tudo isso nós vamos começar semana que vem. Então, primeira coisa, não vamos nos afobar, não tem que se preocupar com o trabalho hoje, tá? Hoje é só apresentar a disciplina, disciplina, e o plano de atividades remotas, tá? Mas, para não deixar ninguém, assim, muito ansioso, curioso, eu já deixei os materiais da semana que vem no Siga. E se eu não me engano, eu nem mandei notificação para vocês, para que vocês não se assustem, tá bom? Deixem isso, então, para a gente ver, apresentar o trabalho com detalhes para vocês, na semana que vem. Hoje é apresentar o plano, tá? Lembrem-se que vocês podem interromper aqui a minha fala a qualquer momento e fazer as perguntas, tá? Antes de abrir o plano, eu tenho que mostrar uma coisa para vocês, tá? Eu tenho aqui a lista de e-mails que eu tirei ali do Siga, eu tinha tirado do Siga no começo da semana, mas alguns alunos foram incluídos depois, tá? Aí, quem foi chegando agora, coloca seu nome e turma, tá? No chat. Como o Ademar, por exemplo, chegou agora, tá? E alguns e-mails me retornaram, tá? Então, com a Mariana, a Mariana já me passou o e-mail certo dela, ó. Porque eu tirei o e-mail do Siga, mas o e-mail voltou quando eu mandei o convite. Ok? Não, o Ademar, é segundo a, acredito, né? Nós aqui não estamos trabalhando com a primeira série. É isso, Ademar? Tu passou de ano? Boa, Ademar. Assim eu gosto. Tá? Olha lá. Aí tem o seguinte, o Roldão Chutes, ou Chutes, alguma coisa assim. Tem um Roldão Chutes aí entre vocês? Alguém conhece um Roldão Chutes? É, eu sei. Eu tô aproveitando e só fazendo a piada, tá? Bom, se alguém souber, quem... Ah, saiu da escola, tá? Porque esse e-mail retornou. Aí tem a Laura Caroline Fontura, que eu acho que é fontoura, porque eu já arrumei o fontoura, mandei o e-mail de novo, e aí funcionou, tá? A Laura, por acaso, está aqui acompanhando a aula? Se não, se ela é da tua turma, tá? Ela tá no segundo A. Tá, ok. Eu já arrumei lá, tá? Mas fica aqui o aviso? Isso. Ah, a Laura tá aí. Isso, Laura, eu já arrumei teu e-mail. Mas qual é a orientação que eu deixo aqui? Lá no Siga, eu não tenho como arrumar. É você que tem que arrumar seu e-mail no Siga, tá? Porque eu logo suspeitei que seria fontoura. E arrumei aqui para os trabalhos da disciplina. Mas eu não tenho como alterar no Siga o teu cadastro. Então, veja lá se você consegue arrumar lá no Siga o teu e-mail correto. Da mesma forma, aqui a Daniela Lopes, que eu acho que é Nogueira e não Nogueira. A Daniela Lopes, por acaso, está aqui? Porque eu alterei o e-mail como Nogueira, mandei e foi também certinho. Então, a minha suspeita está correta. Mas da mesma forma que a Laura, eu só posso arrumar aqui para a nossa disciplina. Eu não tenho como arrumar no Siga. A Mariana também, já conversamos aqui, ela tem que arrumar lá no Siga, tá? E aí eu vou arrumar o e-mail dela aqui no... Opa, alguém falou alguma coisa ali, só que eu não vi, tá? E tem a Chayene Dalponte. A Chayene está aqui. Essa eu não consegui descobrir o que poderia estar errado no e-mail. A Chayene nunca foi na aula. Então, é praticamente, assim, desistente, né? Então, já no ano passado, vocês estão me dizendo que ela nunca foi? É isso? Tá. Então, não há o que fazer, né? Então, não há o que fazer. Então, está esclarecido aí. Os cinco casos estão esclarecidos. O Roldão e a Chayene são alunos que não têm comparecido e os demais a gente já consertou. Então, está visto isso aqui também. Está resolvido a questão dos e-mails. Qual a outra informação que eu quero passar para vocês? Todas as aulas nossas vão ser gravadas, tá? E eu coloco elas, o link lá no Siga, mas eu coloco elas em modo público, no YouTube. Antes, elas eu colocava em modo privado, só com o link no Siga. O problema é que o Siga, volta e meia, dá uma travada, dá um erro, dá uma falha, um bug. Vocês devem ter, é possível que alguns de vocês tenham já encontrado algumas falhas no Siga. E eu aprendi da pior maneira, né? Eu colocava o link das aulas lá, na forma de link mesmo, hiperlink, o aluno clicava em cima e ia direto para o vídeo da aula. Só que quando eu colocava na semana seguinte, a nova aula, ele alterava todos os links das aulas passadas, com o novo link. Então, isso me gerou muito trabalho. Então, agora, o que eu faço? Eu coloco o link, mas não na forma de hiperlink. Significa que se tu clicar em cima, não vai acontecer nada. Tu tem que copiar e colar no navegador, tá? Esta é uma forma de você chegar no vídeo da aula que passou. A outra forma é só entrar no meu canal. É só procurar, escrever, por exemplo, no YouTube, Carlos Krause DSV, e vai aparecer ali todas as aulas. Todas as aulas são gravadas, das disciplinas que eu trato. Então, vocês vão ver aqui que tem já dezenas, tem quase uma centena de aulas gravadas aqui, tá? Muita aula mesmo. E as nossas aqui, no nosso encontro de DSV de 2021, vão começar a aparecer nessa listagem aqui também, em modo público, né? Não há nenhum problema, não tem nenhum problema com as coisas que eu falo aqui na nossa disciplina, eu deixo sempre público para facilitar o acesso dos alunos. Ok? E, então, vamos apresentar mecanização com você? Não, o meu querido, é Jeiel, foi o que eu vi rápido ali. E lembre-se que eu estou com a tela cheia aqui, tá, pessoal? Só porque eu estou com o celular ligado também, às vezes eu vejo o que pinga no celular ali, tá? Mas se vocês fizerem perguntas, eu não responder, é porque eu não vi a pergunta, tá? Então, dá para vocês ligarem aí o microfone e a câmera também, se quiserem, e façam a pergunta. Aqui é uma coisa importante que eu preciso alertar, já para o nosso futuro aqui. Gente, toda pergunta é importante, não existe pergunta boba, tá, pessoal? Então, para todas as perguntas que vocês fizerem, eu vou dar toda a importância e o máximo respeito, tá? Então, vocês podem abrir o microfone aqui e perguntar a qualquer momento, sobre qualquer assunto, tá? Mecanização não é comigo, tá? Esse ano a gente vai trabalhar só a disciplina de DSV, DSV é a abreviação de defesa sanitária vegetal. É porque tem o vídeo ali no YouTube, na sua tela, está aparecendo motor AP falhando, não sei o quê. Ah, isso são outras coisas no meu canal aí, que eu coloco de vez em quando, tá? Mas são outros assuntos que eu trato. Boa! Eu também mostro aqui, ó, um problema no motor do Golf, e também mostro aqui um trator que eu consertei e vendi, tá? Mas é só por hobby, não é o que eu vou tratar com vocês. Valeu pela pergunta. Tá? Então, é isso, tá, pessoal? Toda pergunta é importante, tá bom? Vamos falar do nosso plano agora, tá? O plano da disciplina de DSV. Então, plano de atividades remotas, as turmas, vai ser só desse primeiro, esse plano é para um trimestre, né? Vamos rezar, vamos orar, vamos fazer mandinga, vamos torcer o que estiver ao nosso alcance, para que essa epidemia logo vá embora, né? Que parem de adoecer e morrer pessoas, que a vacina funciona. Tá? Ana, e é justo o que eu vou falar agora, tá? A Ana perguntou do, a forma da gente tratar aqui. E a gente vai explicar isso certinho para vocês, a questão do atendimento. Aqui, ó, esse plano é para o trimestre, tá? E o meu e-mail está aqui, carlosclausi.ifc.edu.br. Vocês vão perceber, a Ana já percebeu e perguntou isso, se eu não vou atender por WhatsApp. Bom, eu não coloquei o número de celular, o WhatsApp aqui, tá? Ele não vai ser o meio preferencial para o nosso atendimento. Porém, qualquer aluno que venha me procurar, eu vou atender por WhatsApp, sim, com toda a educação, com todo o cuidado, com toda a atenção. Tá? Eu vou explicar aqui, porque nem o e-mail e nem o WhatsApp não são nossos, vamos dizer, mecanismos, meios, preferenciais de atendimento. Pessoal, outra coisa, se cortar o som, se cortar a imagem, se tiver algum problema aqui, vocês logo me avisem, tá? Porque você sabe como é que é a internet. Para mim, está aparecendo que eu estou, a tela está travada, tá? Então, qualquer problema que tiver, logo me comuniquem, porque senão eu vou estar falando aqui para o vazio, né? A gente vai ter que refazer. O som está ruim, viu? Já me falou aqui. Vamos ver o que eu consigo fazer. Eu notei que tem alguma coisa, algum problema aqui com a minha conexão. Ó, já voltou ao normal, tá? Melhor. Travou. Tá. Vamos tentar aqui. Travou, travou, travou mesmo, pessoal? Para mim, não. Para mim, está normal. Tá. É que no celular, agora parece que voltou. Voltou. Tá. Voltou. Pessoal, então vamos lá. Estava respondendo a pergunta da Ana, tá? A questão de que, por que que o e-mail e o WhatsApp não são meios preferenciais? Primeiro que eu estou deixando bem claro. Eu vou atender todos os alunos que me procurarem no e-mail, no WhatsApp, eu vou atender. O problema é que algumas pessoas no ano passado, no ano letivo passado, fizeram mau uso desses recursos, tá? E acabou no final do ano, no final do ano letivo, acumulando muita coisa e dando muito estresse para todo mundo, né? Para os alunos e para o professor também, tá? Então, deixa eu explicar uma coisa. Nós temos uma agenda semanal. Eu, nas quintas-feiras, começo, nas 13 horas, eu estou preparado para estar 100% a tempo disponível aqui para os estudantes da disciplina de DSV. Assim como vocês, na agenda de vocês, nas quintas-feiras, a uma da tarde, enquanto estiver online, né? Porque depois vai ser no horário de cada turma, algumas é na quinta, as outras são na sexta. Quando for presencial, vai mudar, tá? Mas, enquanto for a AR, vocês têm na agenda de vocês que o horário de DSV é uma da tarde da quinta-feira e eu também. Então, nesse horário, é o nosso encontro marcado, é o nosso encontro combinado, tá? É a nossa agenda para fazer isso. Fora desse horário, vocês têm outras disciplinas e outros compromissos da vida de vocês. Não é isso? Da mesma forma, eu, fora do horário do começo da tarde da quinta-feira, eu tenho outras disciplinas e outros atendimentos, como estágios, projetos de pesquisa. Então, nem sempre esse atendimento vai ser na hora e vai ser com a profundidade necessária. Então, o que eu planejei para a gente aqui, tá, pessoal? É que a gente vai ter só duas atividades, dois trabalhos, daqui até, veja, 16 de julho, tá? Ou seja, esse plano de atividades remotas prevê apenas duas atividades, dois trabalhos apenas. E o primeiro deles, que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, é um resumo que tem uma página só. E o segundo trabalho vai ter umas duas ou três páginas, dependendo, são só fotos, na verdade, é o herbário virtual, não sei se alguém de vocês leu ali, tem que fazer 15 fotos. O segundo trabalho são 15 fotos, e o primeiro trabalho é um resumo de uma página. Então, todos esses trabalhos são bem tranquilos de se fazer ao longo desse trimestre, com toda a calma e com toda a explicação que possa ser dada nesses encontros das 13 horas da quinta-feira. Ok? Então, quando algum de vocês me procurar no e-mail ou no WhatsApp, minha resposta padrão vai ser, se for possível, se a pergunta puder esperar, eu vou dizer, olha, te acalma um pouco, nós vamos levar essa pergunta para responder na quinta-feira à uma da tarde, porque ela vai ser importante, não só para a pessoa que fez a pergunta, mas para os outros alunos, isso vai ajudar a esclarecer outros alunos que têm dúvidas semelhantes. Então, sempre que a pergunta permitir, eu vou empurrar a resposta, a resposta completa, vamos dizer assim, para o horário do nosso atendimento da quinta-feira. Se for um outro tipo de pergunta, que é uma resposta rápida, uma coisa muito individual, muito particular, eu respondo ali sem problema nenhum, atendo, mas lembre-se, às vezes não é na hora, porque, assim como vocês têm outros compromissos nos outros horários da vida de vocês, eu também tenho outros compromissos, então, não dá para exigir que o professor responda na hora quando tu manda uma solicitação por WhatsApp, às vezes eu ganho um áudio por WhatsApp e eu estou num lugar que eu não posso ouvir áudio, por exemplo, tá? Então, todos nós temos que ter a clareza de que quando é alguma coisa por WhatsApp, por e-mail, a resposta não é imediata, diferente deste nosso encontro aqui, da quinta-feira à uma da tarde, agora já é uma em 32, você sabe que o nosso teto é às 14 horas, tá? Aqui não, aqui a resposta vai ser na hora, com a profundidade que precisar, e como eu disse, eu estou à tarde toda à disposição de vocês, claro que se depois passar das 14 horas, não precisa todos os alunos ficarem aqui, né? E o aluno que não tem muito interesse naquela resposta, ele já está liberado, né? Vai cuidar de estudar os outros assuntos. Tá entendido, Ana? Mais ou menos, essa é a resposta, tá? Vou atender, sim, responder os alunos, mas no WhatsApp, no e-mail, uma resposta resumida, a resposta completa é aqui. Por exemplo, na outra matéria que eu liciono, um aluno entrou em contato com o WhatsApp, pediu para eu explicar como é que ia funcionar a disciplina. Gente, como é que eu vou explicar como vai funcionar a disciplina se vocês estão vendo aqui que eu estou mais de meia hora falando e ainda não consegui explicar tudo? Então, imagina tentar no WhatsApp explicar, ou seja, eu não sou mágico, né? Eu tenho que ir com o tempo, com o cuidado, ponto a ponto, explicando, e ainda assim vão ficar dúvidas, tá? Então, o que eu posso fazer depois que o vídeo ficar pronto, é para o aluno que me perguntar, a pessoa, como é que vai funcionar a disciplina? Eu mando o link do YouTube. E aí, olha o vídeo, né, gente? Não tem mágica. Tá legal? Então, vamos lá. Metodologia, tá? Parte 1, tá? Prestem atenção, eu vou ler aqui, como eu disse, não se preocupem muito neste momento com o trabalho que eu estou lendo o plano. Semana que vem é que a gente vai olhar com mais cuidado este trabalho aqui, tá? Então, a primeira parte é o estudo sobre doenças de plantas. Nesse trabalho, nessa parte, nesse estudo, ele vai ser concluído com a produção do banner. O banner é o formato, o banner oficial do UFC, que é uma página. É uma página só, tá? Por isso que eu disse que é o resumo de uma página. O banner chamado Ficha da Doença. Os estudos se darão pela leitura da apostila de doenças de plantas, ela já está disponível no SIGA, visualização de vídeo-aulas disponíveis no YouTube, direcionados através do acesso pelo SIGA, tá? E participando, participação dos alunos em reuniões virtuais, esta aqui, online, com o professor, para aprofundar as explicações e dirimir dúvidas. Como atividade de fixação e avaliação dos conteúdos, os alunos produzirão um banner padrão oficial do UFC, disponível no SIGA. Já está disponível no SIGA. Quais informações sobre uma doença de planta presente, seja, vocês entenderam que DSV é defesa sanitária vegetal, a gente vai cuidar da saúde das plantas. E o primeiro assunto que a gente vai tratar é das doenças de plantas, tá? E por isso que a gente vai pedir que vocês procurem uma doença de planta que aconteça aí na casa de vocês, tá? ou na volta da casa de vocês, num jardim, no terreno do vizinho ou do avô, do padrinho, ou ainda em uma propriedade rural que o aluno tem acesso. Não se preocupe, semana que vem a gente explica mais isso. Mas alguém pode dizer assim, ah, professor, eu moro no apartamento, não tem nenhuma doença de planta aqui. Tem, sim. Mesmo que você more no apartamento, você tem alguma doença de planta, tu vai procurar, a não ser que não tenha nenhum vegetal na tua casa, se vocês sejam puramente carnívoros, né? Ou só comem comida enlatada. Mas se você tiver alguma fruta ou verdura guardada aí na prateleira, na dispensa, né? Não tem problema, Mariana. Uma banana, por exemplo, a banana tem aquelas manchinhas pretas que vão aumentando, sabe? Aquilo é uma doença, por exemplo. Aquela laranja que mofa e forma um mofo branco, assim, uns pelinhos, sabe do que eu estou falando? forma um fungo que se chama penicílio, sim, né? Sabe do que eu estou falando? Aquilo é uma doença, tá? Então, a gente tem doenças de plantas, mesmo se morar num apartamento, então, todos vocês vão conseguir fazer esse trabalho aí e é bem tranquilo, porque nesse momento eu estou pedindo uma doença, tá? Mas não se preocupem, isso a gente vai explicar melhor semana que vem, tá? O que eu quero dizer é que tem que ser uma doença que vocês acharam e vai ter que ter fotos de vocês, tá? Vai ser um trabalho individual e único, tá? Não vai poder ser uma coisa copiada da internet, não existe nenhum trabalho pronto na internet, então vai ser um resumo de uma folha, mas eu vou ter a certeza de que foram vocês que pesquisaram e fizeram o trabalho, tá? Semana que vem a gente vai explicar com detalhes o que é esse trabalho, até porque vocês só vão ter que fazer dois trabalhos no trimestre todo e o primeiro, então, é esse que eu estou começando aqui a explicar, tá? Também está disponível no SIGA o arquivo modelo de ficha da doença orientações, então, além do modelo da ficha, vai ter orientações escritas, tá tudo escrito, apesar de eu explicar muitas coisas aqui, vocês vão, se ficarem com dúvidas, vão poder ler que tá tudo escrito nos mínimos detalhes, foi uma coisa que eu aprendi com as aulas online, né? Ano passado, não tinha essas orientações escritas detalhadamente, porque eu passava essas orientações só na aula, mas aí o aluno que não queria ver aquele vídeo de duas horas de duração, não fazia o trabalho, ou fazia o trabalho bem errado, vamos dizer assim, bem defeituoso, com uma série de falhas, porque não seguiu as orientações. Agora, eu tentei colocar, talvez não tenha esquecido, talvez tenha esquecido alguma coisa ou outra, mas tentei colocar todos os detalhes que ajudam a entender como deve ser feito o trabalho, também por escrito nessas orientações, tá? E claro que vocês vão ler, eu vou ler com vocês as orientações, e sempre, todas as quintas-feiras, a gente vai estar aqui para ir aprofundando o assunto e tirando as dúvidas, tá? Preste atenção, essa atividade é individual, em caso de dificuldade de identificar e diagnosticar a doença para o trabalho, basta consultar o professor para obter o auxílio. Eu vou estar aqui para auxiliar vocês todas as quintas-feiras, tá? Então, vocês vão poder trazer as plantas doentes, vão poder trazer a folha doente, a raiz doente, a fruta doente, o que for, certo? Para ir a gente discutindo e ajudar vocês a gente usar as técnicas, né? e conhecer os patógenos e tal, é isso que nós vamos estudar aqui, para aprimorar esse conhecimento, tá? Salienta-se que as imagens utilizadas no trabalho devem ser de autoria do estudante e, preste atenção, não serão toleradas cópias de trabalho, se alguém me aparecer com o trabalho copiado, isso vai ser um problema sério, porque ultrapassa até as fronteiras da disciplina, passa a ser uma falta disciplinar do estudante, tá? Eu já estou alertando e coloquei até no plano este ano, para a gente não ter nenhum tipo de constrangimento, porque a nossa ideia aqui é a gente reunir e aprender juntos, crescer o nosso conhecimento, tá? E não simplesmente tentar usar o caminho mais fácil para aprovar na disciplina, não usar a lei de Gerson, né? Que é aquele negócio de que tem que levar vantagem em tudo, ou tem que fazer do jeito mais fácil possível, o trabalho vai ser entregue em formato digital em um arquivo único PDF. Então, alguns alunos lá no ano passado disseram, ah, professor, eu não sei gravar em PDF, eu gravei em outro jeito. Não, esse eu não já estou deixando claro, eu vou ajudar quem for necessário a montar o PDF, mas o trabalho final tem que ser em PDF, ele faz parte da avaliação, tá? E a entrega para organizar também vai ser feito no e-mail específico, ó, cada turma vai ter o e-mail certo para mandar o trabalho, tá? Então, aquele e-mail lá em cima que apareceu, carlos.crause, ele é para tirar dúvidas, mas na hora de mandar o trabalho pronto, vai ser aqui, no e-mail do segundo A, no e-mail do segundo B, isso está certinho no plano, cada turma de vocês tem um e-mail para mandar, isso é para uma questão de organização, para eu saber, quando chegarem os trabalhos, saber organizar e ter mais facilidade para analisar e corrigir os trabalhos de vocês, tá? Então, prestem atenção, lá no plano está, cada turma tem um e-mail para o qual deve enviar o trabalho. Semana que vem, a gente começa a falar desse trabalho, tá? Não se assustem, nós, hoje é só apresentação do plano, tá? O segundo, a segunda parte da disciplina é bem tranquila também, também é de, tem que ser um trabalho único e exclusivo de vocês, nesse caso, a gente vai fazer um herbário virtual de plantas daninhas, um herbário com foto, tá? Então, nessa parte, a gente vai estudar as plantas daninhas, também tem a ver com a defesa vegetal. O que as plantas daninhas fazem? Elas podem ser, em alguns casos, elas podem ser parasitas das plantas que nos interessam, mas geralmente elas são plantas invasoras, competidoras, elas competem por luz, por água e por nutrientes com a planta cultivada, e portanto, elas precisam ser conhecidas, elas precisam ser identificadas e, posteriormente, elas precisam ser manejadas ou controladas, tá? E por isso que a gente estuda para controlar as plantas, a primeira coisa que tem que fazer é identificar ela. Então, nesse trabalho, a gente vai aprender a identificar as plantas daninhas, tá bom? Então, a parte 2 é o estudo de plantas daninhas, nós vamos produzir o herbário de plantas daninhas, os estudos se darão pela visualização de vídeo-aulas disponíveis no YouTube e direcionados através do acesso dos alunos pelo SIGA e pela participação dos alunos reuniões virtuais online com o professor para aprofundar as explicações e dirimir dúvidas. Como atividade de fixação e avaliação dos conteúdos, os alunos farão um herbário virtual. O objetivo desse trabalho é formar uma coleção de imagens inéditas. As imagens, então, eu estou colocando aqui, são inéditas, não é copiar uma foto da internet. Vocês vão fazer as imagens e vocês vão identificar as plantas, de plantas infestantes comuns existentes na região próxima à residência do estudante. Aí vai dizer assim, mas eu moro em apartamento. Não tem problema, desce lá na frente do edifício, vai lá na calçada, na rua, e tu vai ver que as plantinhas estão crescendo nas frestas da calçada, na rua crescem umas plantinhas, no terreno baldio, vizinho do prédio, lá crescem umas plantas, lá tem muito mais do que 15 plantas e nosso herbário está lá rico em diversidade de plantas à nossa disposição para identificação. Quem tem horta, então, lá na horta está cheia de plantas, tá? Então, o que a gente vai aprender aqui nesse trabalho? Identificar todas as plantas daninhas que crescem dentro da horta. Vocês têm que conhecer uma por uma, tá? E é o que a gente vai aprender aqui nessa segunda parte aqui da disciplina. Tá? O herbário nada mais é do que um conjunto de plantas preparadas para o acervo de uma coleção, tendo em vista sua preservação, estudo, descrição, aprendizagem e pesquisa. A preparação do herbário tradicional implica em uma sequência de procedimentos indispensáveis à produção de exemplares, garantindo a conservação por muitos anos. Nós vamos fazer o virtual, que é mais fácil ainda, desde que seguida, com cuidados de manipulação e manutenção das peças que constituirão o acervo da coleção. A tecnologia atual permite a construção de um herbário virtual, que é o que a gente vai fazer, num processo em que o estudante aprenderá a realizar a identificação das plantas por conta própria. Como é que funciona o trabalho? O aluno fará um registro fotográfico com o smartphone, tá? Quem não tiver smartphone, a gente vai tratar, eu deixei uma observação lá embaixo, o aluno que não tiver smartphone, nem o pai, nem a mãe tiver, alguém da família que tiver, que possa emprestar para fazer, aí esse aluno vai falar comigo e a gente vai ver uma forma de tratar o assunto. É muito difícil isso acontecer, ano passado não aconteceu, mas pode. E vai fazer foto de 15 plantas presentes na região da sua residência. Em seguida, utilizará o aplicativo PlantNet, ou um parecido, e um livro online. Esse livro eu vou disponibilizar para vocês. O livro online chama Manual de Identificação de Plantas Infestantes. Vai ficar disponível no SIGA e ele serve para identificar o nome comum e a família botânica de cada planta. Por fim, o aluno editará cada imagem, acrescentando o nome comum e a família da planta, a data e o nome do autor da foto. Nós vamos colocar modelo para vocês no SIGA, é só pegar o modelo e ir colocando as imagens e identificar o nome da planta e o nome da família. Saliente-se que cada imagem deve ser de autoria do próprio estudante, não se aceitando imagens retiradas da internet, nem imagens compartilhadas entre os alunos. Tá, pessoal? Tem que ser a tua foto, não pode ser copiada de ninguém. O arquivo deverá ser em formato digital, em arquivo único, contendo as 15 imagens, capa e identificação do aluno com extensão PDF. A entrega por e-mail para o e-mail correto de cada turma. Aqui não se preocupe, porque esse trabalho a gente vai passar mais adiante, tá? Então, quais são os recursos? As aulas que a gente vai ter todos os dias aqui, às quintas-feiras, e o link é esse aqui. Se por acaso acontecer a troca de link, vocês vão ser avisados, tá? Se acontecer a troca do link, tá? As outras coisas ali eu já expliquei. Quais são os conteúdos que a gente vai trabalhar? Introdução à defesa vegetal, nós vamos estudar os conceitos e métodos de identificação de diferentes tipos de doenças de plantas, e aí nós vamos estudar as doenças causadas por fungos, doenças causadas por bactérias, doenças causadas por vírus, e um pouco também doenças causadas por nematóides. A segunda parte da disciplina vai ser a outra parte, né? Depois das principais doenças da região e fazer o trabalho fecha da doença, a gente vai conhecer as plantas daninhas, conceitos, instruções para a coleção do herbário, classificação das principais plantas daninhas e as principais plantas daninhas em culturas agrícolas da nossa região, culminando com o trabalho herbário de plantas daninhas. Como é que vai funcionar? Dois trabalhos, tá, pessoal? Como vocês já entenderam. Como é que é a avaliação? O banner ficha da doença, que a gente está começando hoje, né, falando do trabalho, e a entrega é 27 de maio, tá? Então, fim do mês que vem é a entrega do trabalho ficha da doença, semana que vem a gente começa esse trabalho, mostrando os modelos, vocês já podem, semana que vem, trazer frutas, folhas, doentes, o que quiserem para me mostrar. E o herbário de plantas daninhas é 24 de junho, tá? Então, 27 de maio o banner e o herbário 24 de junho. Como é que vai ser a reavaliação? Reavaliação não é prova. Reavaliação vai ser fazer de novo o trabalho que não ficou tão bom, que, portanto, não atingiu a média 7, que não atingiu a média 7, e vai ter a chance de fazer um novo trabalho que terá que ser melhor que aquele para atingir a média 7, tá? Geralmente, quem faz o trabalho tira uma nota maior que 7, tá? Geralmente, quem faz o trabalho, observando todas as regras que a gente passa, tem notas muito boas, tá? Por exemplo, os herbários dos que fizeram ano passado, quem fez tudo certinho, a maioria tirou nota 10, tá? Então, eu estou aqui para dar boas notas para os alunos, para aqueles que se dedicam e fazem o trabalho com seriedade, com cuidado, com atenção, como é que vai funcionar todas as quintas a uma da tarde, tá? Fazer todo o esforço para tentar participar. O atendimento excepcional, já falei para vocês por e-mail, eu não coloquei no plano ali, conforme a pergunta da Ana, mas se quem me perguntar por WhatsApp, eu vou responder também, sem problema nenhum, com todo cuidado, com toda educação, mas não é o nosso encontro preferencial, tá? Nosso encontro preferencial é aqui a uma da tarde, às quintas-feiras, tá? Aqui a gente já falou da frequência, o aluno que tiver nota satisfatória nas atividades, vai ter presença também, esse foi o plano entregue para a coordenação de curso, ok? Vamos ver se tem alguma coisa que deixamos de fora. basicamente, o que eu tinha para falar para vocês hoje, que eu tinha anotado, eu tenho um caderno aqui, tá, pessoal? Não é só uso da tecnologia, tá? Eu anoto aqui as coisinhas também para lembrar e não depois não deixar de fora um assunto que a gente avalie como importante, tá, pessoal? lembrando aqui, se alguém entrou depois e não respondeu a chamada, basta colocar seu nome completo ali no chat com a turma, tá? Para depois a gente passar isso para a presença. Então, alguém entrou depois e não colocou seu nome com a turma no chat, coloca lá para a gente garantir a presença. Pessoal, faltam dez minutos para as duas da tarde, como eu disse para vocês logo no começo, a gente não quis aqui e não vai querer em nenhuma das quintas-feiras do nosso encontro sobrecarregar vocês, tá? Então, primeiro eu queria agradecer muito vocês aqui que vieram em grande número para o nosso encontro, espero que continuem vindo, espero que principalmente a partir das lideranças vocês consigam motivar outros alunos para que façam um esforço e tentem participar também, é muito importante essa participação, como eu disse, a gente vai fazer o esforço aqui para não atingir uma hora de encontro, sempre que possível, vai durar menos que uma hora, para que isso não seja uma sobrecarga, um peso para vocês. Tem aula de matemática às 14, é? No plano lá eu não tinha visto, na escala, tá? Vocês, na verdade, como eu disse, podem sair, né? A gente não vai ficar vigiando de vocês, tá? Vigiando vocês, tá? Eu vou ver se tem uma marcação para as 14 horas lá, mas não tem problema, geralmente era para ter um intervalo entre uma aula e outra, eu vou até verificar isso na planilha, tá? Mas, pessoal, então, alguém teria alguma pergunta, algum comentário para fazer em relação ao plano que a gente apresentou agora? Por enquanto, tá ok, a gente fala mais sobre o trabalho na semana que vem, é isto? Então, tá legal, pessoal, eu agradeço aqui a atenção de vocês, espero que vocês venham aqui semana que vem, e como eu disse, convençam colegas a participar também, tá? E um grande abraço, uma boa semana, um bom final de semana, e aguardo vocês ansiosamente até na próxima quinta-feira. Um abraço, fiquem bem, se cuidem, evitem pegar o COVID aí, tá? Um abração para vocês, tudo de bom. Um abraço, um abraço, valeu. Isso, obrigado, e vamos se cuidar. A Ana quer fazer alguma pergunta, Ana? É, é, Ana, é a seguinte, eu vi que muitos colegas lá não já tiraram o seu nome para serem, para não serem regentes e alegaram os mais diversos motivos, eu vou te dizer, eu tô, eu tô bem sobrecarregado de atividades mesmo, mas eu não me senti confortável para retirar meu nome, eu acho que os alunos têm que ter um acompanhamento, têm que ter um atendimento, eu talvez não tenha o melhor perfil para ser regente, porque eu não sou de ficar muito, assim, vamos dizer, de babar, né, eu não tenho esse perfil de ficar paparicando os alunos, eu sou, eu sou meio, vamos dizer, exigente, eu cobro bastante, né, então, eu deixei meu nome para a disposição, se alguém escolher, mas se escolher para ser regente, tenho clareza de que eu sou meio exigente, sou tipo o pai e a mãe de vocês, aquele que fica cobrando, que faz muita cobrança e dá poucos elogios, sabe? A mãe e o pai de vocês não é assim? Sim, sim, mas assim que é bom, tem que ser assim, então, nesse sentido, eu estou à disposição, tá? Mas lembre-se que eu não sou muito bonzinho, não, tá? Eu sou mais de fazer cobranças mesmo, tá? Eu sei, meu irmão teve aula contigo no passado já, e aí ele já me falou um pouco e tal, da cama. Então, tá bom, tá? Eu procuro não demonstrar isso, mas se eu for regente, vocês vão ver que tem isso, né, eu vou puxar... Mas é que parece ser, como é que eu posso dizer, o seu jeito de falar, sabe? Como tu te expressas, parece uma pessoa muito boa nesse sentido. Tá, tá legal, te agradeço. Tá bom? Então, tá, aí vocês conversem, valeu, um abraço, fiquem bem. Tchau. Tchau, tchau.